Mais projetos para o desenvolvimento da nossa cidade vai chegando e a gente conversa um pouco com o vice-prefeito de Canindé, Lomar Vasconcelos que traz uma novidade principalmente para as ruas do centro da cidade que a gente está recebendo uma nova pavimentação que vai de certo modo melhorar e manter o centro ainda mais bonito e bem mais acolhedor para todos aqueles que passam por aqui A gente conversa um pouco com ele que fala melhor sobre como será a aplicação desse projeto e de quando vai dar início a previsão do período para a entrega No Canindé nós tínhamos solicitado ao deputado Guimarães recurso, sempre é um sonho que a nossa cidade seja cada vez mais embelezada bonita, esteticamente e nós conseguimos aí um recurso que será mais de um milhão um milhão e cinquenta mil reais que será transformado em calçamento de bloquete intertravados, igual do corredor religioso onde vai ser colocado aí no centro da cidade então será mais de um quilômetro de calçamento intertravados e aí estamos definindo quais serão as ruas que irão receber esse calçamento intertravado que será executado diretamente via o DENOX certo? o DENOX que vai executar já tem a empresa estivemos semana passada participando da ordem de serviço foi um montante de cinquenta aliás, de vinte e cinco milhões que o deputado Guimarães destinou para o DENOX e para Canindé foi um milhão e trezentos e cinquenta mil reais trezentos mil reais é para aquisição de um trator trator agrícola com todos os implementos com arado, com a caçamba que ficar à disposição dos nossos trabalhadores do campo que ficar à disposição do sindicato dos trabalhadores de Canindé e um milhão e cinquenta é para calçamento repito será executado de forma direta pelo DENOX nós, o município, vai decidir quais são as ruas estamos discutindo, escutando os comerciantes vou ter uma reunião na diretoria da CDL para escutar também a opinião dos comerciantes quais são as principais ruas que a gente coloca esse calçamento intertravado lembrando, é igual o corredor religioso aqui no monte a ideia é iniciar ali no centro encostar com o corredor religioso além de esteticamente, é mais bonito do que o asfalto você vê que o centro não está bem alinhado tem alguns buracos o asfalto tem que estar sempre fazendo a recuperação o calçamento intertravado em forma de bloquete ele é mais resistente tem mais durabilidade além de ser mais bonito e também que é menos quente o asfalto é mais quente tudo aquilo que a gente puder fazer para diminuir o calor vai ser bem melhor para a Canindé para os romeiros conservando as árvores mesmo que seja arrancado todo o asfalto mas, na minha opinião, tem que ser conservadas as árvores e, pelo contrário, tem que plantar mais árvores no centro da cidade então é isso é uma conquista que eu vejo e avalio como importante quando que se iniciará a obra a empresa tem 60 dias para fazer toda a parte de topografia depois que nós definimos as ruas e para iniciar o projeto ou seja, daqui a quatro meses todo esse intertravado já terá no centro da nossa cidade já tem empresa e é logo para agora, no inverno infelizmente vai passar por alguns momentos que as ruas vão estar com certeza interditadas mas é para o bem da cidade para ficar bem melhor mais bonito a nossa cidade então é isso o nosso compromisso enquanto vice-prefeito me sinto muito feliz de sempre estar poder contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade trazer recursos devido a esse alinhamento que nós temos hoje com o nosso presidente Lula com os ministérios com o nosso líder José Guimarães que tem abertura direto no ministério no governo no palácio por ser o líder do governo e também esse alinhamento que nós temos com o nosso querido governador Helmão de Freitas então seguimos firmes juntos para fazer bem mais pelo nosso canindé Helmão de Freitas Iloma também só para quem está nos acompanhando esse projeto ele vai vir para algumas ruas do centro mas também tem essa expectativa de depois dar continuidade aí estender a todo o centro do município? É esse nosso desejo que a gente transforme todas as ruas do centro da cidade de forma intertravados porque eu acho que esse só vai dar ali para a avenida principal ensinar ali naquele sinal da Aramiz até a Praça Azul e talvez João Pinto é as duas ruas que estão sendo mais solicitadas mais indicadas e o ideal é também fazer nessas nessas ruas que cortam no mercado em torno do mercado mas o ideal é que a gente faça em todo o centro da cidade e se depender da gente vamos estar sempre na luta buscando mais emendas mais recursos para fazer mais pelo nosso canindé então a você aí que está nos acompanhando é uma novidade que vai chegando a ideia é que o centro todo seja pavimentado dessa nova forma para assim deixar o centro ainda mais frio podemos dizer assim já que o asfalto deixa um pouco mais quente também um modo de deixar a cidade mais bonita e mais acolhedor para todos aqueles que passam por aqui é canindé avançando é projeto chegando para que a gente possa ter um canindé aí melhor e mais bonito para toda a população as imagens são de Paulo Victor eu sou Lucas Martins retornando para os estúdios